Do nada, eu botei a câmera assim e falei, cara, vou fazer um jornalzinho disso aqui. Aí os caras lançavam vídeo e tal, não sei o quê. Eu reagia, olhava assim, ah, esse aqui dança melhor, esse aqui tal, não sei o quê. E eu fazia um top 5, tipo assim, ah, dos caras mais zica, tá ligado? Do mês. E aí foi pegando relevância pra caralho. E aí a gente tá falando de 2006, 2007. Cara, isso já faz muito tempo tomado no cúmulo, né? Muito, muito, muito. Mas eu lembro que foi uma febre o Revelation, cara. Até eu tentei fazer uns passinhos, né? Caralho, imagina o Monaco no Rebolejo. Não era legal, não. É realmente, não imagine, precisa não ter pesadelos.